Em 30 segundos, eu vou te ensinar a associação de resistores. Se for em série, basta somar os resistores, R1 mais R2 e por aí vai. Se for em paralelo, basta somar os inversos, 1 sobre REC igual a 1 sobre 1, 2, 3 e por aí vai. Dica, se for associação entre 2, produto sobre soma. Se for resistências iguais, bota o valor da resistência e divide pelo número de resistores. Gostou? Ficou com dúvida? Procura aqui na bio, o link na descrição para assinar o Descomplica.